Falando de moda aqui na Louvre, hoje trazendo as roupas de festa e a gente vem aí pra falar de cores. Quando você é convidada para um casamento, como escolher o tom do seu vestido? Se a madrinha é eleita pra usar azul, que azul pode ser usado? Eu tô aqui com a Mames pra falar disso, muitas e muitas noivas trazem cores pra montar o altar. E aí na hora de montar o altar, a madrinha é convidada e tem que ir de azul, que azul ela usa. Exatamente, né, Lelinha? Muitas noivas pedem que as madrinhas usem determinado tom, assim como em algumas festas de aniversário ou de formatura até, acontece de pedir um tom. Então o que hoje nós viemos mostrar pra vocês, que ainda que a noiva ou aquela pessoa que está te convidando peça uma cor, dentro desta cor, a Louvre tem várias opções. Se ela pede, por exemplo, azul, a gente tem desde o azul clarinho, passando pelo Tiffany, passando pelo Royal, até o azul marinho. Tudo isso você vai encontrar aqui. Independente se é azul, se é verde, se é amarelo, tem muitos tons. E o melhor, com 50% de desconto. Então vamos lá, já que a gente está falando de azul, vamos pegar aqui alguns modelos pra mostrar. Esse, por exemplo, é um vestido muito bonito. Que se você escolheu um tom de azul, esse, por exemplo, tem uma estamparia, é um vestido maravilhoso. Esse vestido aqui, por exemplo, o preço de etiqueta dele era R$ 1.998, agora com 50%... Fica R$ 998. Gente, esse vestido fica em R$ 900. R$ 998. Exatamente. R$ 998. É, o preço é fantástico, porque a Louvre já tem um preço bom e agora com 50% é muito bom. Meu Deus, é muito barato. Esse aqui, por exemplo, é um outro tom. Você veja que ele tem uma estamparia, ele já é um vestido que traz aqui um volume maior, muito bonito. O preço de etiqueta dele era R$ 2.980, agora com 50% de desconto... Fica R$ 1.490. Gente, pelo vestido que ele é, pelo que é oferecido a você, é muito barato. E você ainda pode fazer em 10 vezes. Olha só, maravilhoso. Agora vamos pegar um outro tom de azul. Esse, por exemplo, aqui, ó, num tom de Tiffany. Olha que vestido bonito, diferente, bacana. Esse, por exemplo, o valor dele era R$ 2.998, agora com 50% de desconto... Fica R$ 1.499. É um organza de seda pura, um vestido chiquérrimo, um vestido muito, muito lindo. Ele já tinha o preço bom. O 50% de desconto fica R$ 1.499, que você pode dividir em 10 vezes, no cheque, no cartão, como for melhor pra você. O segundo piso da Louvre, toda roupa de festa, toda roupa de noite, com 50% de desconto. É imperdível. Tudo isso você encontra aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José.